E aí pessoal, mais uma gameplay jogando com Omensky, agora no level 66 no mapa Lock and Load. Espera carregar aqui o jogo, e bom, acho que não tem o que explicar referente a esse jogo, é você ativar os 5 Selection Locks, aí você tem que levar suas tropas e do seu colega para poder ativar esses Selection Locks. Então eu acho que já comentei em outros vídeos no passado, não tem muito mistério. A dificuldade, bom, vou falar que assim é mediano, não é fácil, mas também não é assim tão difícil. Se você focar somente em destravar esse Selection Lock, você consegue fazer até que tranquilamente, né? Mas se você quiser utilizar a minha metodologia, que é destruir toda a base inimiga, aí sim você vai... o nível de dificuldade vai aumentar um pouco mais, tá? Então eu estou jogando aqui com Omensky. Omensky tem duas formas de atacar o inimigo. Uma delas é você atacar via artilharia. Mas aqui nesse caso, já que é negócio para você ativar, talvez você utilize essa estratégia da artilharia somente para destruir a base inimiga. Que não serve para a realização da própria missão em si, né? Então uma delas é você fazer artilharia e outra é você fazer soldados, né? Mas para você fazer soldados, que nem eu comentei em vídeos anteriores, As tropas do Omensky, eles são assim, fracos, né? Então ele perde assim, se você for confrontar entre tropas, né? Então qual que é a solução para isso? A solução, no caso do Omensky, é você utilizar aquela... Comprar uma nave, esquecer o nome da nave. E você... a primeira coisa que você tem que fazer É fazer aquele upgrade que faz uma imagem holográfica dele. O porquê disso? Você fazendo isso, vai aumentar rapidamente a moral da sua equipe E automaticamente sobe aquele número que aparece lá em cima, de vermelho, 32. Que nem vocês estão vendo, né? Agora que não tem essa nave, ele demora muito para subir. Mas uma vez que você tem essa nave, nossa, para subir assim é rapidinho, né? E você fica usando vários especiais, principalmente aquele CTRL-C Que solta uma pancada de tropas Zerg, né? Ou também o Nuclear Annihilation, né? Mas eu uso bastante esse CTRL-C porque é muito útil, Porque principalmente se você usar ele carregado no 100 de energia, Aí vem muita tropa assim forte, por exemplo, vem Zergling, vem Hidralisk, vem Mutalisk e Ultralisks, né? Então, porra, ajuda pra caramba isso aí. E outra coisa que nem vocês estão vendo, eu faço assim vários... Vários espiões, ok? Que, ó, aí você coloca em cima das construções e eles constroem assim bem mais rápido. Então isso também é uma outra dica de se usar o Minsky. Então, conforme você vai jogando várias vezes, você acaba pegando a manha. E fora que também você vê como é que o seu companheiro ele joga. Então, com isso você acaba aprendendo algumas novas estratégias de jogo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer vários soldados, é lógico, né? E tentar destravar o mais rápido possível o Starport, né? Que esse... pra você fazer as naves... naves aéreas. E aí fazendo as naves aéreas, você... Você compra aquelas duas naves, uma delas é... Aquela que cura. E outra que vai fazer subir a moral e que também é utilizado como se fosse um detector. Deixa eu fazer aqui um parálder. Eu ainda não tenho um mineral suficiente pra comprar o Ghost, né? Mas Ghost assim também não faz tanta diferença porque... Vocês sabem que o bomba nuclear dele, assim... dela é bem... bem fraquinho, né? Mas deixa eu focar primeiro aqui na minha expansão e depois eu... depois eu vou lá ajudar. Ai, caramba, o cara vai ficar me enchendo o saco pra ativar. Então vamos primeiro lá... E depois eu volto nas minhas expansões. Então é um mês que você tem que fazer o mais rápido possível pra construir... Tudo que... que tem direito. Eu acho que a última deles é aquele Fusion Core, né? Mas por que eu tô falando isso? Você fazendo a Fusion Core, você consegue comprar aquele upgrade que solta o... O... como é que fala? Ah... Solta o holograma do... Isso acaba aumentando bastante aquele nível pra você ficar soltando vários especiais, né? Então o primeiro upgrade é você fazer aquilo. O segundo é você colocar o Healing, né? Que é... aumenta o campo de cura daquela nave. Então eu já fiz dois. Então uma deles eu já solto assim perto do espião. Então geralmente é bom você pelo menos ter no mínimo três, né? Dessas naves, pois... Uma você deixa próximo à sua base principal. Outro você deixa na sua base secundária. E a terceira você deixa próximo às suas tropas. E quando eles não estiverem fazendo nada, você ativa esse modo holograma, mais ou menos, né? Então vai subir muito rápido. Vocês estão vendo que aquela hora tava 50. Uma meia dois. Meia três. Então ele já sobe assim com uma certa velocidade. Então é bom você colocar pelo menos uma deles em cada uma da sua base. E a outra você coloca perto das suas tropas. Então assim vai dar pra você ficar soltando o especial do Menstir assim que nem retardado, né? E isso é o que faz a diferença de se jogar com o Menstir. Porque se você depender das tropas normais, mano... Você vai perder rapidinho, né? Que nem os vídeos anteriores que eu fiz com vocês. Então uma deles foi ativada. Deixa eu primeiro fazer meus soldados aqui. E esperar carregar até o 100. Se bem que eu tinha que fazer o Fusion Core, né? Mas caramba. Esse primeiro foco aqui na minha expansão. E eu faço aqui o Fusion Core. Acabei usando o especial do Menstir que solta vários Zergs. Mas acabei não usando o D-100 porque estava demorando pra carregar, né? Então aquele modo assim de... Como eu falo assim... De projeção, né? Que saiu uma imagem holográfica. Ele serve pra subir aquele ogível assim rapidinho. Mas se você não ativa aquilo, ele somente deixa as suas tropas não funcionar, elas turbinadas, né? Soltar uma bomba nuclear tática bem fraquinha. Ai caramba, estão matando aqui o meu gosto. Vai! Na rua! Esse é o Homefront agora. Executando. Fazer aqui mais espião e algumas defesas, o que mais? Se você, Emperor, o Empire está justo atrás de mim. Dispensa. Então, no começo eu não sabia se jogar pelo Menstir, mas depois que você joga várias vezes. Posso dizer que não é assim tão ruim não, tá? Deixa eu fazer aqui os upgrades. De cura, de... De camuflagem e outro de... Daquela projeção, né? Da imagem holográfica. E assim vai subir bastante, mais rápido. As minhas... E cadê minhas tropas? Ah, o cara colocou a próxima base. Ah, beleza. Beleza. E depois eu penso, talvez eu comprei o da nova, né? Então, vamos ver, né? Se realmente vale a pena ou não. Deixa eu comprar algumas armas aqui. 88... Tem que encher, né? Entendeu. Tem que encher. Minha dominion. Rápido ou errado. Trabalhando uma arma defensiva online. Você não pode me ajudar a missão especial. Para ganhar um pouco mais de experiência. Deixa eu ativar o modo Patriota. Vocês viram que a pontuação está subindo um pouco mais rápido, né? As pessoas me dão a força de emergência. Ah, acho que dá para matar. Não, não vou usar o especial. E aí fizemos aqui a missão secundária. E para onde vamos? Tem que fazer mais tropas. Mais alguns supply. Fazer alguns upgrades de arma, de tiro. Tem que terminar logo essa projeção para começar a... Bom, se bem que eu já tenho, assim, energia cheia para soltar uma vez, né? Deixa eu colocar uma nave aqui e deixar o modo Patriota. Aê, temos o... A imagem lá, a projeção do Meigs. Ah, deixa o primeiro... Está vindo um ataque por aqui, então eu faço a defesa e eu vou lá ajudar meu colega. É, realmente, ficar fazendo esses... Esses suplés, às vezes enche o saco, né? Bom, o cara está me esperando, então deixa eu... Manda minhas trapas para cá. Agora está ativando. Comprar um Thor. Será que dá? Ainda preciso comprar um Battlecruiser. Bom, foi ativo. Eu tenho uma base aqui na parte direita inferior. Aí eu vou atacar eles. Vamos usar o especial do Zerg. Será que é o Zerg ou o nuclear? Você me deixou no nuclear. Diga bom dia a sua Constituição. Nossa, eu adoro esse Zerg. É muito louco. Nossa, fez a limpa na base inimiga, né? Caramba, eu adoro. Deixa eu ativar aqui o projetor, né? O modo Patriota para aumentar. Olha só como sobe muito rápido. 37, 40, 40. Nossa, então... Depois que você tem muitas tropas e você ativa esse modo Patriota, né? Caramba, sobe assim a energia rapidinho. Aí depois o Mansky, ele fica muito apelão, né? Griffin está pronto para avançar. Ih, cadê minhas tropas? Aí vamos para cá. Aí eu vou usar o especial do Zerg. Vou usar o especial do Zerg. O Delify está limpa, né? Aí depois de ativar... Cadê minha nave para soltar a nova projeção aqui? E carregar minhas energias. Caramba, mano. Enquanto isso, os Zergs, eles vão atacando a base porque eu não tenho controle sobre eles. É no modo automático. Os caras vão assim em qualquer inimigo que tiver, né? Então... Faz aqui alguns upgrades de arma. Seus forças estão em ataque. Acabou. E já tem um Battlecruiser. Agora só falta só mais um aqui para finalizar. Mas só que... Eu acho que eu vou atacar a base inimiga antes. O Zergs. E lá vamos nós. quer saber que vou usar o especial com os bunkers vai demorar muito até chegar então deixa eu usar o especial do dos bunkers acho que vou aproveitar para carregar e aí eu vou botar uma bombinha aqui no pléu usou o modo patriota né pra carrega minhas energias e soltar vários especiais mas se bem que a coisa já tá quase é quase terminando né então aí já carregamos nós carrega muito rápido a minha nave tem que comprar mais roger mas vamos pra lá vamos ver o especial do zerg é do zergis deixa eu usar o modo patriota de novo ó tá carregando muito rápido né e aí já vai tá quase sem né caramba e aí conseguimos finalizar o jogo e eu vou acho que eu vou terminar com chave de ouro soltar uma bombinha nuclear vamos lá e aí show de bola é basicamente isso espero que vocês gostem do vídeo deixe seu like comentem compartilhe e se inscreva no canal valeu valeu